Oi gente, tudo bem? Vamos para mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, eu vou colocar aqui meia xícara de maisena e meia xícara de tapioca, um ovo, um terço de xícara, eu tô usando requeijão cremoso, tá? Bonito, né? Um pacotinho de queijo parmesão ralado, 50 gramas que eu tô usando, meia colherzinha de fermento em pó. Agora mistura, mistura. Só misturar aqui que vai dar tudo certo. Vou misturar aqui, daqui a pouco eu vou. Pronto, misturei bem, agora eu vou colocar aqui uma colherzinha de azeite, pode ser óleo, óleo de coco, tá certo? Pode ser um pouquinho de manteiga derretida, agora eu vou misturar aqui, aí a massa para ficar mais mole. Pronto, já a minha panelinha já tá aqui untada, agora eu vou colocar aqui toda a massa, se quiser a massa massa mais um pouquinho mais mole, pode tá acrescentando mais um pouquinho de requeijão, um pouquinho de leite ou água, tá? Pra mim aqui ficou ótimo. Pronto, gente, agora eu vou colocar aqui, deixa eu arrumar aqui, vou ligar aqui, vou tampar e vou deixar aqui de 10, 15 minutinhos até o ponto de virar, tá bom? Tá bom? Beijo. Pronto, gente, olha como ficou, ó, agora já tá no ponto de virar, o ponto é esse, ó, gente, tá vendo? Vou virar aqui para vocês verem como é que ficou. Pronto, gente, agora eu vou colocar aqui no pratinho, para vocês verem como é que ficou, olha, ó, tá quente ainda, cortar aqui para vocês verem como é que ficou, ó, tá quente ainda, cortar aqui para vocês verem como é que ficou, tá quente, tá quente, olha... Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje, eu espero que tenha gostado, dê seu like, se inscreve, um beijo, um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço...